Música Pousaremos em mais alguns instantes. Aproveite para entregar embalagens e copos que ficaram no... Por favor, afivele o seu cinto de segurança, coloque a poltrona na posição vertical, feche o trave e sua vizinha e abra a persiana da janela. Música 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 Atenção de colação, prepara para o porto. Música 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 Tchau. 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 Tchau.